Música Continuem na SP-61 mesmo a 2 km Música Deu uma meia Embananadinha básica Acho que agora vai Música Aqui a direita o rio Paranapanema Não estou entendendo é nada Em 600 metros Mire a direita Mire a direita e depois faça o tempo Música Agora vai Música 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 olha o rio bom de pescar mandinha tá cheio e basta até na até na beiradinha do rio cana de açúcar vai aqui não sei se lá atrás era pasta aqui é cana até na 18 de dezembro 2019 caminhão de boi caminhão de boi lá do outro lado do estado do paraná tem terra nua faz tempo que eu não vejo grande extensão de terra nua mata aqui a direita mata na timbra aparentemente mas as aves são todas iguais será que é tudo tamanho só do mesmo calibre mesma vitória e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Ah tá. Deodoro Sampaio, Itaguajé. Estado do Paraná. E aqui é o quê? É um corgo. Corgo. E aqui tem água. A água que é bom. Tuveu tudo. Ok. 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 Tá longe de Itaguajé ainda Aqui tem onça Eu conheço É o Rio Paraná Panema E Paraná-Panema Deságua no Paraná Bom, aqui nós vamos Aqui à esquerda a usina Hidroelétrica Aqui é a ponte sobre o Rio Paraná-Panema Nós estamos abaixo da comporta Tá cheio Tem água Aí o lago é pra cima Às vezes nem tem água Porque tem muita água Aquela altura ali do Aqui é o Rio Paraná-Panema E aí E aí Vamos lá. Aqui, isso aqui, meus tios, né, avô, vieram com pioneiro aqui, nessa região. Quero derrubar a mata. Derrubar a mata no machado. Cara, contribuíram aí, intensamente com a colonização, né, dessa região. O sudeste, né, sul. Região de Paranapanema. Estado do Paraná. Aqui também tem onça, hein, tá, cada um é maior que é outro. 18... Parece que eu tô vendo uma onça lá na frente. 18 de dezembro de 2019, 12 horas e 22 minutos. 18 de dezembro de 2019. Estado do Paraná Itaguajé 18 12 2019 Quarta-feira 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 25 26 27 27 27 28 28 É aqui que tem comida? Deve ter ali. E aí é filha. Ainda que as olhinhas é lá. E aí é. E aí é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL